A partir de agora, manda pra elas assim ó Oiê, agora ela tá, Lara Silva, a ruiva mais querida Calma aí, calma aí, vou devagar agora, devagar, devagar Acompanha o pontinho Lara, acompanha o pontinho A ruiva mais querida do Brasil, acompanha o pontinho Aí então, aí então, aumenta aí pô, aumenta aí, aumenta aí Cês tão achando que cês são bravinha? Tão muito enganada, vou chamar a Lara Silva Verdadeira jogação de raba, vem com a raba, vem com a raba Ensina ela dando chacoalhada, tá coalhada, tá coalhão Ensina ela dando chacoalhada Tá chegando a hora da movimentação Tá chegando a hora da movimentação Lara Silva no comando, ela já tá na posição Lara Silva no comando, já tá pronta na posição É senhor, bunda pro alto e mão no chão Pro alto e mão no chão, bunda pro alto e mão no chão Se prepara no rajadão, vem, pro alto e mão no chão Mão no chão, mão no chão, vem Se prepara no rajadão, 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 rajadão Fica um poposão, rajadão, rajadão Lara Silva na posição, rajadão, rajadão, rajadão Tiro de bunda, tiro de bundão A partir de agora, manda pra elas assim ó Oê, agora ela tá, Lara Silva, a ruiva mais querida Calma aí, calma aí, vou devagar agora, devagar, devagar Acompanha um pontinho, Lara, acompanha um pontinho A ruiva mais querida do Brasil, acompanha um pontinho Aí então, aí então, aumenta aí pô, aumenta aí, aumenta aí Cês tão achando que cês são bravinha? Tão muito enganada, vou chamar a Lara Silva Verdadeira jogação de raba, vem cá raba, vem cá raba Ensina ela, dando chacoalhada, dá coalhada, dá coalhada Ensina ela, dando chacoalhada Tá chegando a hora da movimentação Tá chegando a hora da movimentação Lara Silva no comando, ela já tá na posição Lara Silva no comando, já tá pronta na posição É senhor, bunda pro alto e mão no chão Pro alto e mão no chão, bunda pro alto e mão no chão Se prepara, dá no rajadão, vem Pro alto e mão no chão Mão no chão Mão no chão, vem Pro alto e o rajadão Rajadão, rajadão, rajadão Rajadão, filha de popozão Rajadão, rajadão É a chuva na posição Rajadão, rajadão, rajadão Filha de popozão Tiro de bunda, tiro de bundão Eita! E o Coringa dos Fluxo Tá digitando um atrás da outra cachorra Fizando um break, caralho Que eu tô tecido com correnta no... Rúh, 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 r